A pandemia trouxe uma dificuldade. O cidadão desempregado está muito difícil. Trazer o pão em cada dia. Tem família, tem filhos para sustentar. No momento agora eu tenho uma criança de um ano. Preciso comprar tudo para ele e está complicado. Esse está sendo mais um ano muito duro para o trabalhador brasileiro. Muitos perderam o emprego e outros tantos temem pelo futuro. Acredito que é importante incentivar a livre iniciativa para gerar trabalho. Mas defendo que isso aconteça com respeito ao direito do nosso trabalhador. Sempre lutei aqui no Senado para que a conta não seja paga apenas por quem ganha menos. Me posicionei contra a reforma da Previdência, contra as leis que precarizam os direitos trabalhistas. Luto pelo auxílio emergencial de R$ 600,00 para que haja mais oferta de empregos. Parabenizo cada brasileiro, cada brasileira que na informalidade ou com carteira assinada trabalha por um país melhor. Conte comigo nessa luta. O Everton, o senador dos Maranhenses. Siga nas redes sociais.